A Pérola subiu aqui no quarto da Cecília e começou a chorar, chorar, chorar na porta. A Pérola já tá sendo mais amiga da Cecília, deixa a Cecília escalar nela. Então a pediatra pediu pra que, de agora até nove meses, ela coma as coisas que ela não tinha comido ainda, né? Bom dia com essa princesa linda, que aprendeu a fazer bem com a mãozinha. Tua vez, é tua vez. Fala, hoje tá muito frio aqui, tá muito frio. Ó. Linda. Tá toda encapotada. Toda encapotada. Tá muito frio, né, princesa? Faz bem. Vem, vem, vem. É. Lavei o rosto. Lavei o rosto. Ai, gente, não tem uma ramelinha aqui, acho que não. Bom dia. Estamos tomando café, eu e meu amor. Oi, amor. Tá com ramela. Tá com ramela? Eu e meu amor estamos tomando cafezinho da manhã. Acordamos nessa quinta-feira. Um frio, sete graus. Dona Cecília tá ficando com sono, já tá na hora da primeira soneca dela. Ai, a mãe que não consegue tomar o café da manhã sossegada. Né, princesa? Ó, nossa caneca de balneário Camboriú. Mas hoje tá um dia lindo. Ontem choveu, tava um dia feio. E é sempre assim, né? Chove e esfria. Ó, olha o sono. Vamos dormir, depois eu falo com as titias. Nem tudo sempre sai como planejado, né, princesa? A pérola subiu aqui no quarto da Cecília e começou a chorar, chorar, chorar na porta. E acordou a minha bebezinha que tava dormindo. Tava no bom do sono e acordou. Né, não dormiu o suficiente. Dormiu 15 minutos e a mana acordou, né? Aí eu tentei fazer ela dormir de novo, não conseguiu. Mas tudo bem, depois a gente tenta mais uma vez, né, princesa? Tá tudo certo. Agora eu vou... Eu não vou... Eu ia falar, agora eu vou me trocar, mas não. Pra amamentar eu uso roupão, porque se eu tô com blusa muito grossa, não consigo erguer. Aí eu sempre uso roupão pra amamentar, porque daí abre aqui no meio, né? E eu consigo amamentar ela tranquilamente. Tirei aquela roupa que ela tava, mas agora tem que botar de novo, né? Porque agora não tá com a cobertinha. Tava dormindo no colo da mãe, tava até um gotujo. Vamos colocar roupa, vamos comer uma fruta e depois fazer um passeio. Vamos andar de carrinho. O que você acha? Quer? E eu vou ajeitar essa cara também, que tá só misericórdia. Eu acho que eu vou deixar você só com essa filha aqui. E daí a gente vai comer uma fruta. E aí depois da fruta a mamãe coloca o macacão mais grosso, senão você não vai conseguir nem se mexer pra comer. O que que tu acha? Pode ser? Hein? Pode ser? Pode ser a minha pituplinha. É, depois a mamãe bota esse aqui, ó. Esse bem quentinho. Porque senão alguém não vai conseguir nem se mexer pra comer a frutinha. Né, princesa? Vamos comer um mamão? Mamão. Você quer? Mamãe vai colocar babador e vamos comer um mamãozinho. Pode ser? Pronto. Cama minimamente arrumada e mamãe minimamente arrumada também. Vamos comer fruta? Agora a gente vai comer e depois dá um passeio. O erro da mãe é criar expectativa. Cecília geralmente tá comendo super bem. Super bem. Fruta, almoço, a janta. Perto do que ela comia, tá comendo bem. Fiz o mamãozinho, só que o mamão que eu comprei tá muito maduro. Muito maduro. E aí quando ela pega na mão, que eu tô dando a comida dela, na mãozinha, né? Ela come sozinha. Aí ela pegava na mão, o mamão esbugalhava. Ai, que dó. Aí ela não conseguia segurar a fatiazinha do mamão pra comer. E aí eu tentei dar com a colher, ela não quis. Eu comi o mamão também, tentei dar com o garfinho que eu tava comendo em pedacinhos, ela também não quis. Ou seja, não comeu o mamão. Só a mamãe que comeu. Tá tudo certo, daqui a pouquinho eu dou outra fruta pra ela, tá tudo bem. Tô aqui na cozinha agora, tenho uma loucinha pra lavar e tenho um feijão pra cozinhar. Porque quero fazer feijão pra ela, faz tempo que ela não come feijão. Então eu vou cozinhar feijão, não vou temperar com sal. Aliás, vou temperar, só não vou colocar sal e tal. E aí depois eu separo a porção dela com os temperinhos dela. E tempero o meu feijão com o Bruno e eu coloco sal, coloco até calabresa, outras coisas. Então bora, que temos coisas pra fazer. Deixei ela brincando na sala. Vou mostrar pra vocês que tá muito bonitinho. Que ela brinca sozinha agora. Quem que brinca sozinha? É você? É você, amor? Coloquei a blusinha de lã nela pra ficar quentinha. E daqui a pouco se a gente for sair... Ó a Pérola aqui. Você disse que a Pérola não aparece nos vídeos? Gente, no vídeo passado eu mostrei os cachorros, vocês continuam perguntando onde é que eles estão. É só assistir os vídeos inteiros que daí vocês vêem, né? Uma galera perguntando onde é que estão os cachorros. Sendo que eles apareceram no próprio vídeo que as pessoas perguntaram. A Pérola já tá sendo mais amiga da Cecília. Deixa a Cecília escalar nela. Né, princesa? Daqui a pouco se a gente for sair e dar uma volta de carrinho na rua, tem que colocar um macacão mais quentinho. Porque agora eu liguei o ar aqui dentro pra aquecer. Né, filhinha? Liguei o ar no 30. Pelo menos aqui dentro fica quentinho. Ó. Tem o pessoal passeando ali na rua, na janela. E a bonita foi latir. Mamãe vai colocar o feijão cozinhar e a gente já vai dar uma volta, tá filha? Pera lá. Coloquei a Cecília dormir aqui no sofá. Porque eu preciso terminar o almoço. Mas como eu tenho muito medo que ela caia, eu coloquei almofada, coberta, travesseiro, tudo. Porque a Cecília não chora quando acorda. Ela só sai andando. Andando não, gatinhando. Então eu tenho medo que ela caia do sofá. Por isso que eu coloquei tanta coisa. E aqui eu vou começar... Começar não. Continuar a fazer o almoço. Aqui tem batata, não tem sal. Então a Cecília pode comer. Ela tá bem amarela que eu temperei com açafrão. E também coloquei o temperinho da Cecília que é cebola, alho e salsa e açafrão. Então eu vou colocar aqui no forninho. E na airfryer eu vou assar... Na airfryer eu vou assar uns pedacinhos de carne de porco. Ó, na airfryer eu vou assar essas bistecas suínas aqui. Porque a Cecília precisa comer carne de porco até os nove meses. Então hoje eu vou oferecer pra ela. Porque carne de porco é bem alergênica. E a pediatra pediu pra oferecer o quanto antes. Então vem quatro bistecas suínas aqui nesse pacote. E aí eu vou fazer na airfryer. Sem sal, só com tempero. Bom, o pratinho de hoje é arroz, feijãozinho. Eu esmago o grão ainda pra ela. Carne de porco bem picadinha. E era pra ter batata. Só que a Cecília já tá morrendo de fome. E minha batata ainda não tá pronta. É a primeira vez, na verdade, que eu uso esse forno pra assar coisa. E aí eu não sabia... Tipo assim, eu tinha ligado ele, mas acho que eu coloquei numa temperatura muito baixa. Eu tinha colocado aqui na temperatura 250. E aí não tava assando nunca. E botei na 320. Agora acho que tá indo. Só que vai demorar um pouco. Então não vai dar tempo de servir a batata pra ela agora. Quem sabe eu sirva no horário da janta. Ou depois eu dou uma batata na mão dela pra ela ir comendo. E ela já tá comendo tomate. Ó, tá comendo tomatinho, né filha? Então vai ser tomatinho também. De vegetais, de legumes, né? Então, na verdade, tomate é fruta, se eu não me engano, né gente? Mas enfim, é salada. Enquanto eu dou aqui a comidinha pra ela, eu vou explicar pra vocês. Por que que a gente tem que dar a carne de porco pro bebê? Porque eles têm uma janela que chama janela imunológica. Que é dos 6 aos 9 meses. Nessa janela imunológica, a chance do bebê ter alergia a algum alimento é bem menor do que se o bebê for apresentado a esse alimento quando ele for mais velho. E existem, tá bom, não tá quente, tá meu amor? E existem alguns alimentos que são mais alergênicos, que tem mais chances de dar alergia nos bebês. Entre eles a carne de porco, né? E quais são esses alimentos? O ovo, o glúten, que a Cecília já comeu os dois e graças a Deus não teve alergia. A carne de porco, o peixe, o camarão, amendoim e castanhas. São esses 7 alimentos que são, assim, os mais alergênicos. E a gente precisa oferecer esses alimentos até os 9 meses do bebê. Porque se ele for apresentado, se ele for comer carne de porco lá pros 2 aninhos, for comer camarão, peixe lá pros 2 aninhos, pode ser que ele tenha alergia. E se ele for apresentado a esses alimentos antes, o corpinho dele já pensa Hum, conheço isso aqui, já fui apresentado a isso aqui. Então é por isso que a pediatra pediu pra que agora... Cecília tá com 8, vai fazer 9 em julho. Então a pediatra pediu pra que, de agora até 9 meses, ela coma as coisas que ela não tinha comido ainda, né? Aí tem algumas frutas também que tem mais propensão de alergia, que é o kiwi, o morango. Então o kiwi ela já tinha comido faz tempo, o morango eu dei ontem pra ela. E a gente tá, né? A gente tá inserindo na dieta dessa princesa todas as coisas que são mais alergênicas, né? Pra gente aproveitar essa janela imunológica. Até porque quando ela fizer um aninho, ela já vai tá comendo todas as comidas de casa, né? Agora eu faço tudo separado, faço tempero separado, sem sal. Então assim, quando ela tiver já com um aninho, ela já vai poder comer sal, vai poder comer o tempero de casa. Então é muito bom que o bebê já tenha sido apresentado a todos os alimentos possíveis, né? Porque aí quando você começar a oferecer pra ele a comida da sua casa, ele já conhece aquilo, né? Não vai ser, além do tempero diferente, um alimento diferente. E a gente não faz muito porco aqui em casa, mas às vezes faz. Então é importante que a Cecília seja apresentada. Aí eu tô dando na boca dela até que ela aceita. Depois que ela não aceita mais, eu dou na mãozinha mesmo pra ela comer. E aí eu coloco assim, ó. Opa, caiu o arroz. Mas eu coloco assim, ó, na colherinha pra ela, dois pedacinhos bem pequenininhos. E aí ela consegue mastigar, mesmo sem dente, né? A Cecília não tem nenhum dente ainda. Mas ela consegue administrar com a gengiva a carninha, né, meu amor? A gente dá carne pra ela em todas as refeições, né? Ou carne de gado, ou carne moída, ou frango. E agora, pela primeira vez, o porquinho, né, amor? No porquinho. Hum, hum. Hum, que delícia, mamãe. E aí ela vai comendo devagarinho. Eu pego uma faca aqui, ó, pra ajudar a soltar os pedacinhos. E eu tento oferecer sempre separado. Então, o feijão, eu ofereço só o feijão aqui na colher, tá vendo? Tem um arroz perdido aqui porque tava grudado na faca, mas é só o feijão. Quando é o arroz, é só o arroz. Quando é a carne, é só a carne. Eu tento fazer isso. Quando eu vejo que ela não quer mais, eu dou uma misturadinha e às vezes ela aceita melhor. Testes, né, gente? Testes. Aqui, ó, o tomate dela, que eu peguei mais um pra oferecer aqui. Vem, vem. Então é isso, queria passar pra vocês como está tudo por aqui. Ah, olha só como ficou bonita a minha batatinha assada com açafrão. Tá sem, tem tempero, mas não tem sal, então já separei uma quantidade pra Cecília sem sal. Agora eu vou salpicar um salzinho em cima, que também ninguém merece sem sal, né? Só ela com a cometadinha. Então vou colocar aqui, meu porquinho já tá assado também. A cena air fryer e feijão e arroz, esse é o nosso almoço. Ó lá, esperando o pai dela, que chegou. Hein, filha? Ó lá. Onde vai o papai? Onde vai o papai? Mãe, socorro! Duas e meia da tarde e tinha o quê? Duas madames dormindo. Vocês acham certo um negócio desse? As bochechinhas dela chegam até a Rosa de estar dormindo um chono. Alguém tava dormindo no TT, aí a mamãe aproveitou o quê? Pra dormir uma sonequinha junto, né? Ai, que gotoso! Uma sonequinha de meia hora com essa coisinha mais gotosa aqui, ó. Olha pras pessoas aqui, ó. Olha aqui. E no meio da tarde que eu vou tentar dar um jeito nessa louça, gente. Que eu dei um jeito na louça de manhã, mas a louça de tarde ficou. Então eu vou tentar agora. E é desse jeito, a gente vai fazendo um pouquinho por dia, um pouquinho por hora. A Cecília fica um pouquinho brincando, um pouquinho ela me chama. E assim a gente vai levando. E agora tem o quê? Um bebezinho, que vai colocar uma roupinha quentinha. Porque de manhã não deu de ir passear de carrinho, mas agora a gente vai. Só que lá fora tá mais frio, então eu vou trocar esse macacão aqui por esse mais quentinho. Pelo amor de Deus, menina! 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 Você cai! Você cai dessa cama, bululum! Você faz bululum! Socorro, mãe! Socorro, mãe! Vamos trocar pra ir passear, meu amor. Meu Deus, e quem que tá pronta pra ir? Tchau, tchau de carrinho, mãe! Pinceja! Oi, pinceja! Vamos passear? Vamos? Querido, os cachorros querem ir também. Daqui a pouco a mãe vai com vocês. Daqui a pouco a mamãe vai, filho. Vamos? Vamos lá? Então viemos passear. No carrinho tem brinquedo, paninho, aguinha, saquinho. De tudo, né, filha? Deixa eu travar o carrinho pra mostrar pra vocês. Ó, bom que você freia, ele não desce. Ei, minha pinceja linda! Você tá passeando de carrinho? Tá até de laço bem linda. Viciada na etiqueta, como sempre, né? Viciada na etiqueta. Que céu mais lindo tá fazendo hoje, filha! Olha que céu lindão que tá fazendo hoje! Papai do céu pintou um monte de nuvenzinhas. Um monte, um monte de nuvenzinhas o papai do céu pintou hoje. Não gostou da pintura? Eu esmago, eu esmago, eu esmago. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Uma paixão que eu tenho é comer pinhão com açúcar, gente. Pinhão cozido com açúcar. Eu amo, de paixão. E a Cecília tá brincando lá, ó. Tá brincando lá, né? Minha princesa. É, tá brincando. Aham. A baguncinha que ela faz lá na sala. Tá lá brincando. Quem tá comendo a baguncinha bem gostosinho? A baguncinha bem gostosinho. Bem gostosinho, não sei. Mas que eu tô comendo a baguncinha eu tô, mãe. A baguncinha bem gostosinho. Meu Deus, filha. Consegue? Consegue? A gente tem que confiar que eles conseguem comer sozinhos. Se não consegue, joga pra fora, tá bom? Olha como ela mastiga. Muito bem, filha. Muito bem, amor. Ó, engoliu. Parabéns, meu amor. A mamãe te ajuda. Muito bem. Opa. Um pedacinho de cada vez. Já papamos. Já organizei a cozinha. E agora a gente vai o quê? Organizar as coisas pra essa princesa dormir. Tomar banho. Fazer dedeira. Então lá vamos nós. Hoje o papai não tá em casa pra ajudar a gente. Ó, Pérola, viu? Alguma coisa na rua tá louca. Pérola. A Pérola tá louca. A Pérola tá louca. Então agora eu vou arrumar as coisinhas do banho dela. Né? Arrumar o pijama. As coisas pra eu tomar banho. Dia finalizando por aqui. E o tanto que o pôr do sol nesse lugar é lindo, gente. Eu amo ver o pôr do sol aqui, ó. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Todos os dias é um pôr do sol diferente. Maravilhoso. Dei a dica pra vocês lá no Insta e vou dar aqui no vídeo também, que eu faço uma técnica da Cecília dormir com duas fraldas à noite pra não vazar. Aqui eu já separei, ela vai dormir com esse pijaminha e com esse macacão mais quentinho, porque hoje tá frio e ela dorme sem coberta. Mas a dica de milhões é o seguinte, você pega duas fraldas iguais, no caso, né? Eu pego essa da Huggies, eu tô usando de noite o tamanho M. Filha, deixa a mãe mostrar aqui só um pouquinho. Aí eu pego e corto aqui, ó. Eu corto todo o elástico da fralda, faço um absorventão com ela. E depois, na hora de vestir, eu coloco ela dentro, sabe? Coloco assim. Ai, meu Deus, pera aí que minha filha tá quase caindo aqui, pocalia. Aí o que eu faço? Coloco aqui pra dentro, ó. Na hora que eu vou colocar, e aí eu faço assim. Coloco uma dentro da outra, acho que deu pra entender, né, gente? Basicamente eu corto, deixo só o absorvente dentro, corto os elásticos e coloco uma dentro da outra. E essa daqui, eu faço uns furos. Aqui, ó, tá vendo? Tem um furo. Eu faço uns furos assim nela aqui, aqui também tem, tá vendo? Ó, aqui também tem. Eu faço uns quatro, cinco furos na fralda pra que realmente passe de propósito o xixi dessa fralda pra essa. Porque se a gente não fura, essa fralda, ela começa a vazar pelas laterais. E aí, como ela não tem o elástico, vai vazar na roupa e não é o que a gente quer. Então, a técnica é realmente fazer os furos pra que o líquido, né, o xixizinho, passe dessa fralda pra essa. E essa fralda segure o excesso de xixi. Então, tem dado certo. Ela não tem mais acordado com a roupa molhada. Ela sempre acordava com a roupa molhada de tanto xixi. Porque eu deixo de doze a treze horas a fralda nela. Ela coloca a fralda seis da tarde e ela só tira sete da manhã. A não ser que ela faça cocô. Se fizer cocô, eu não deixo a fralda suja de jeito nenhum. Mas xixi, eu deixo. E aí, acaba que se eu troco a fralda dela de madrugada, ela desperta, não dorme nunca mais. Nunca mais. E aí, como ela fica só no berço, então ela acorda às vezes pra mamada ou mamazinha, ela já dorme no próprio berço, nem desperta. E aí, a fralda tem que aguentar essas doze horas. Então, o que eu tenho feito é essa estratégia de usar duas fraldas. E tem dado certo. Espero que ajude vocês aí também. Bom, gente. Já coloquei a Cecília no berço. A gente já tomou banho, né? Eu tomei banho junto com ela. Aí, eu saí do banho. Me troquei, né? Coloquei pijama. E aí, peguei ela. Vesti. Fiz a mamadeira. Que a noite ela toma mamadeira. De dia, ela toma mamapeito, né? Mas a noite, ela mama mamadeira. Então, fiz o mamazinho dela. Já coloquei no berço. Tá dormindo. E, geralmente, a minha rotina, ela meio que acaba aqui. Por quê? Eu tento, na medida do possível, não ficar fazendo muita coisa à noite, assim, sabe? Porque minha rotina com a Cecília já é bem puxada, né? Um bebê exige muita coisa. Não é minha rotina com a Cecília. É uma rotina com um bebê. Já é uma rotina que exige muito, né? Às vezes, a Cecília acorda seis, seis e meia da manhã. Então, assim, já é uma rotina bem cansada, bem puxada. Agora, são sete e pouco da noite. Então, já são aí doze, treze horas, né? Dando atenção o tempo todo para um bebê. Exige bastante. E ainda tem a madrugada. Tem noites que a Cecília dorme super bem, que ela acorda uma vez só para mamar. E tem noites que ela acorda três, quatro vezes. Então, a gente nunca sabe como vai ser a próxima noite. Então, geralmente, agora, a partir das sete horas que eu coloco ela a dormir, eu não fico fazendo serviço de casa, eu não fico arrumando coisa. Mas é que nem no meu closet ainda tem algumas coisas que eu tenho que organizar. Mas eu não vou ficar fazendo isso hoje. Poderia? Poderia. Só que eu já estou bem cansada, estou com bastante dor nas costas. E, assim, se a gente também não tirar um tempinho para a gente, um tempinho para a gente respirar, né? Geralmente, esse é o horário que eu janto com o Bruno. Hoje, ele tem um compromisso, então, ele não está em casa à noite. Por isso que eu me virei sozinha com a Cecília. Mas, enquanto a minha mãe estava aqui, ela que estava me ajudando. E agora que minha mãe foi embora, quem estava me ajudando com o banho e a rotina noturna da Cecília era o Bruno, né? Mas hoje ele teve um compromisso, não pôde estar em casa, então eu me virei. E agora, geralmente, é o horáriozinho que a gente janta, né? Então, prepara alguma coisa para comer, fica nós dois juntos. Que nem ontem a gente assistiu uma série juntos. Então, assim, geralmente esse é um tempo que a gente tira para nós como casal. Até porque, às vezes, a Cecília acaba chamando, né? Chorando nesse período antes da gente ir dormir, né? 8, 9 da noite, às vezes ela chora. Então, eu também tenho que estar disponível para ela. Enfim, tem algumas coisinhas aqui em cima da cama, ó. Que é claro que daí isso aqui eu vou arrumar, né, gente? A roupinha dela, coisa assim. Mas, na medida do possível, eu tento não ficar fazendo muita loucura agora esse horário da noite, que é o meu tempinho de descanso. Que, como eu falei, a madrugada é uma caixinha de surpresas. Então, hoje eu vou jantar sozinha, que o Bruno não vem. Então, provavelmente eu vou pedir algum delivery. Tem um pastel que eu quero pedir, acho que é muito bom. Então, acho que eu vou pedir um pastelzinho para comer, colocar uma série. Quero ler também, quero fazer meu devocional. Faz tempo que eu não faço. Então, é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Fazia tempo que eu não gravava um vlog de um dia só, né? Geralmente eu gravo um pouquinho em cada dia. Mas hoje eu falei bastante, né? Matraqueei bastante aqui com vocês. E é isso, gente. Quero dar a dica, inclusive, desse pijama super quentinho. Tô até com uma blusa por baixo, porque hoje tá bem frio. Mas ele é um pijama de botão, assim, ó. Tá vendo? E ele é todo quentinho. Olha isso, gente. Parece um cobertor. Ele é lá da Renner. Muito gostoso. Vale muito a pena. Uma delícia. Comprei esse final de semana, porque tem botão aqui, ó. Então, é fácil de amamentar. Como eu falei, eu não amamento a Cecília de madrugada. Mas de manhã cedo, no bom dia, quando ela acorda seis, seis e meia, sete horas, quando tá com sorte. Aí o Bruno pega ela lá na caminha dela, traz aqui pra nossa cama e eu amamento ela aqui. Daí é só abrir os botões aqui e eu consigo amamentar. Então, fica a dica lá da Renner, esse pijama maravilhoso, muito gostosinho mesmo. E agora sim eu vou. Um beijo e até o próximo vídeo. E me acompanhem no Insta também. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal